Eu me me engano Eu me engano Eu me engano Simbandar a lise Faça me enheco morando em sguiteca Urzibindo chanminim de merera Uravanzo caviçus humanesa Eu me enheco vivar e vivimo Eu me enheco vivar ama somo Eu me enheco simbandar e evde Eu me enheco simbandar a lise 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 E eu perdi o meu mundo 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 Simpa que não podemos amar E eu peguei ao barco getso Gosto Simpa para não bem Sim Eu peguei Simpa para não bem Obrigado.